Alô galera do Youtube E aí beleza? Aqui é Juninho do Bandola Cavaco Lucenir Cavaco Lucenir de Acarandá Osco Afinação Bandolinha, que é um Cavaco de Cedro do Solto Afinação Cavaco Reto pra vocês É Vamos lá então a gente vai, esse vídeo é só pra mostrar a pancada do Carnaval no Bandolinha e no Cavaco Reto, beleza? Vamos lá, acadêmicos de Cavaco Reto Negão Um, dois Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Amém Um Um Amém. 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 Galera.